Eu não sei dançar, mas danço mesmo assim Peço pra rir de mim, faço um barro rico Tomo um copo d'água pra me refrescar De forte e limita, piragulosa e mágica Meu dedo já tá quase aí, que não pode ser feito, é que vai conseguir Fica muito bem, de um vírus crescer, fazendo dar de andar no quadro de monê E aí sim, as cores estão assim, se tornam, se eu virar no meu pensamento Conversou e riu sem hora pra voltar, sem hora pra acordar Aproveitou o dia, formas geométricas pra se enxergar Sobre os áudios lá, cruzaram a galáxia Meu dedo já tá quase aí, sem, não confia que cheio de si Que batalha e que o seu inimigo, só o de simpatia no que há por fim E aí sim, as cores estão assim, se tornam, se tornam, se tornam, se tornam E aí sim, não conseguem, se tornam, se tornam, se tornam A perfeição desse momento A perfeição desse momento Sai do chão! E aí sim, as cores tão assim de dança Subiram no meu percebendo E aí sim, os íntimos se imprimem só Da perfeição desse momento Da perfeição desse momento Obrigado